Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal, é sempre um prazer falar com vocês diariamente aqui em nossos vídeos. Bom gente, hoje eu falo sobre Rede Globo e Bolsonaro, o Jornal Nacional. Por quê? No último sábado, infelizmente, o Brasil atingiu a marca de 100 mil mortos por coronavírus no Brasil. Muito triste, muitas famílias perderam seus entes queridos, tem famílias que perderam até mais de uma pessoa da mesma casa, né? Três pessoas ou mais, então é muito triste isso que vem acontecendo nessa pandemia. E aí o Jornal Nacional não perdeu a oportunidade de cutucar o presidente Bolsonaro, deu aquela cutucada básica, tipo assim, falou que ele tem certa parcela de culpa, na verdade, no que vem acontecendo. Falou, primeiramente, que o Brasil vive o momento mais crítico na área da saúde e há vários meses não tem um ministro da saúde. Por quê? Porque a gente está sem ministro da saúde oficialmente, o ministro interino. E aí, de certa forma, está certo. Se o Brasil está vivendo um caos na saúde, não o Brasil, mas o mundo, tem que ter um ministro da saúde. Acho que eles não estão errados. Segundo momento, falaram, o Jornal Nacional falou que o presidente Bolsonaro dá mau exemplo, né? Acho que ele sendo a pessoa mais importante, porque ele é o presidente do país, é ele que toma as atitudes, que toma as decisões, né? Ele dá mau exemplo e sempre deu mau exemplo. Andou sem máscara por muito tempo, apertou a mão do povo, né? Quando tinha manifestantes, isso a gente viu na televisão, não é a minha opinião, tá? Não, gente, isso é fato, isso é fato, tá? Você pode até ser a favor do Bolsonaro, você pode até ser contra, mas isso que eu estou falando aí, dele andar sem máscara, apertar a mão do povo, isso é fato. Isso é fato, não é a minha opinião. Aí vai ter aquele zoom que vai falar assim, ai, e esse moço aí desse canal está falando mal do Bolsonaro? Não, não, não estou falando mal não, meu amigo, estou falando fato, porque isso aí tem a imagem na TV, tá? Não estou aqui para me manifestar a minha opinião contra nem a favor ao Bolsonaro. Mas a Rede Globo deu aquela bela cutucada, né? Falou que a gente não tem um ministro da saúde, falou que o presidente dá mau exemplo, falou que a Constituição Brasileira não está sendo cumprida, até colocou um trecho da Constituição Brasileira, né? Então, ou seja, atribuiu boa parte do que vem acontecendo ao presidente Bolsonaro, né? Enfim, né? Acho que ele tem que dar bom exemplo, né? Tem que ser, ele é a pessoa mais importante do país, nesse momento, o presidente da república, né? E aí ele tem que cumprir com a função dele de presidente, independente se eu sou contra ou a favor do Bolsonaro. Mas é isso, gente, então, Rede Globo e Bolsonaro vivem essa guerra constante, acho que isso não vai terminar tão cedo, né? Eu fico por aqui, se você não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ativa o sininho, para não perder nenhum vídeo, meu Instagram é esse que está na tela, arroba andréponte, sigam lá, acesse o nosso site, colunadatv.com, que tem informações novas para vocês todos os dias. Super beijo para vocês, muita luz no seu caminho, e a gente se vê em outro vídeo, até o próximo.